De Lou Reed a David Bowie A formiga, o camaleão e o elefante em um dia perfeito Luciano Pavarotti, seus tio tudo tão ligado, foi um cantor de ópera italiano Ópera é aquele gênero musical super dramático que tá no meio do caminho entre a música clássica e a música pop Luciano era os dois, ele ajudou a popularizar o gênero no mundo todo Um gênero que já tava começando a ficar esquecido Certa vez o Pavarotti estrelou um evento beneficente chamado Pavarotti e Amigos Foi em 2002 Bom, entre os amigos havia gente do métier dele, mas também havia convidados inusitados Como a Grace Jones, o Sting e o James Brown, que loucura Mas o convidado mais inusitado e interessante da Night foi o punk original O cara mais fodão que já pintou no rock O dinossauro mais moderno que já pisou na terra, o animal, Lou Reed Juntos eles fizeram um perfect day ao vivo, com orquestra e tudo Trata-se de um clássico do Lou Reed do disco Transformer de 1972 E foi produzido pelo David Bowie Bowie já cantou essa música também, junto com os dois Aliás, junto com mais de 30 monstros, incluindo Bonovox, a Suzane Vega e o Elton John Tudo junto e misturado na mesma gravação Produzida pela BBC na Inglaterra e também de caráter beneficente Arrecadou mais de 2 milhões de libras e vendeu mais de 1 milhão e meio de cópias na época Perfeito Ouça isso tudo e muito mais em topcify.com.br I'm glad I spent it with you